A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672-1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Entre os produtores rurais que estão aqui no mercado público de Tapes está o estande do assentamento Lagoa do Junco Hugo Chaves Frias. E entre os produtos está o arroz orgânico Terra Livre. Malhas finas feiticeiras Nós estamos aqui com a Leane Florek, que é lá do assentamento Lagoa do Junco e traz esses produtos feitos pelo pessoal que é da agricultura familiar. Como é que é para te vender esses produtos aqui? Olha, tenho uma boa procura. Tenho vendido bem. Quais os principais produtos que vocês trazem? Eu, de tudo um pouquinho. Tenho ovos, leite, biscoito, verdura. Mas a gente traz no sábado porque na quarta é mais fraco o movimento. Mas vende bem. No sábado que tem mais movimento na feira? Mais movimento, mais procura, né? Por fim de semana daí. E aqui tu tem também o arroz Terra Livre, né? Tenho. Isso aí é da cooperativa lá que a gente pega. E como é que é produzido esse arroz? É ecológico. Ele é orgânico e é descascado lá no engenho deles mesmo também. É pela mão do pessoal de lá mesmo? De lá mesmo. Produzido e descascado lá. E dos produtos orgânicos, assim como esses produtos que tu tens aqui, como é que vende mais? Que vende. Olha, eu tenho saído bastante biscoito, pão, verdura sai bastante também, ovos. O pessoal mais procura. Música